A um dia da virada do ano, muita gente aproveita para relembrar as conquistas de 2013 e traçar metas para 2014. Ano novo, vida nova. E essa é a hora de fazer um balanço dos meses que se passaram e estipular novos objetivos. Há quem queira mudar de carro, comprar a casa própria, mas Sebastião quer mesmo é colocar as finanças em ordem e entrar 2014 sem dívidas. Ele conta que tem dificuldades para quitar principalmente o cartão de crédito e quer se organizar para fazer uma poupança. É economizando, deixando de utilizar algumas coisas que é do lazer, por exemplo, tirar o gasto com roupa, com calçado, essas coisas para poder economizar e fazer uma poupança. Ao estabelecer uma meta, é preciso questionar se o que foi planejado é possível de ser colocado em prática. Este especialista explica que é melhor traçar poucos objetivos e evitar frustrações. Eu tenho que olhar para a minha lista e dizer, olha, não banco isso. Vou bancar uma ou duas ou três coisas e aí eu elejo aquelas coisas. E estas efetivamente se tornam marcos de vitória. E esse é o grande segredo, né? O grande segredo é o seguinte, tenha marcas de vitória que elas te sustentam para as próximas vitórias. 51% da população brasileira está acima do peso. E claro que muitas pessoas estipulam como meta perder os quilinhos e ficar em forma. E para isso, não tem fórmula mágica nem receita milagrosa. O jeito é mudar os hábitos alimentares e praticar exercício físico. Esta médica, a nutróloga, diz que se possível, quem quer emagrecer deve procurar a ajuda de um profissional. O paciente precisa entender que é um processo longo e de muita determinação. Mais do que uma reeducação alimentar, que sem dúvida é muito importante no processo, é uma reeducação devida. Onde o exercício tem que fazer parte do dia a dia, onde as horas de sono que aquele paciente tem faz diferença para o resultado final. E uma reorientação alimentar para essa nova conjuntura de vida que o paciente vai passar. Onde o exercício tem que fazer parte do dia a dia, onde as pessoas estão ficam em cerca de um inseguridad. Onde o exercício tem que fazer parte do dia, onde as horas de sono que as deficiências e o paciente tem que fazer parte do dia. Tchau, tchau.